Beleza. Primeiro vira essa chave, depois essa chave. Isso vai ativar. Aí você aperta esse botão, que vai te dar cinco minutos pra sair de lá. O que quer que você faça, não aperta esse botão. Porque isso vai disparar a bomba imediatamente e vamos todos morrer. Agora, repete o que eu acabei de dizer. Isso é um grupo. Não! E pensar que a salvação do nosso universo tá na mão deles. Porra! Eu vou fingir que nem ouvi isso. Hora da diversão, garotada. Os Guardiões da Galáxia, volume 2. Próxima segunda, depois de Fina Estampa, em Tela Quente. E aí E aí E aí E aí Tchau.